Argentina determinou nessa quinta-feira uma alta de 10 pontos percentuais em sua taxa básica de juros a 91%, pelo menos conforme foi confirmado pelo jornal do Sistema de Negociação Spuel. A decisão é parte das medidas tomadas por autoridades locais para tentar conter essa corrida cambial que a gente viu nos últimos dias acontecendo lá pelo país, isso que veio desencadeado depois daquela notícia realmente ali de que o país iria dar um default. Bom, muito se repercutiu sobre isso, a gente viu também notícias de que até os próprios doleiros lá já não estavam mais negociando a moeda, estava tendo aquela corrida ali das pessoas para tentar comprar dólar, tentar fazer compra no supermercado, enfim. Mas o fato é que veio essa decisão do Banco Central. Vocês acreditam, meninos, que primeiro uma disparada de 10%, todo mundo reclama quando a gente vê, todo mundo reclama, o mercado fica meio tenso, né? 0,25, 0,50 de aumento no Copom, no Federal Reserve, aí vem o Banco Central na Argentina e dá 10% de ajuste na taxa básica de juros. E a bola de neve que vem depois disso? 0,25, né? O pessoal reclamando que os Estados Unidos dando a moto 0,25, querendo que... Toma aí, Argentina, 10. Toma 10, toma logo de 10. Olha, a Argentina, na segunda-feira, acho que você abriu o pré-market aqui, você noticiou daquele furo, daquela notícia fake que vem acontecendo na Argentina, mas aonde há fumaça, há fogo. Uma situação bem delicada na Argentina e essa medida que o governo tomou ontem não foi suficiente para derrubar o dólar perante o peso, não. O peso subindo ainda, mais uma leve alta o peso na Argentina, a situação lá vem se agravando cada vez mais. É muito triste, né? A gente sabe que a Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil, como havia dito na segunda-feira, referente principalmente às peças, veículos, né? 70% dessa nossa produção vai para a Argentina, isso de uma certa forma respinga um pouquinho no Brasil, né? E a gente sabe também que a gente não quer ver ninguém nessa situação, Venezuela, Argentina. E a Argentina, de novo, né? Ela caminha a passos largos aí para se tornar uma Venezuela, muito delicada a situação e praticamente sem presidente, já que o Alberto Fernandes não vai se reeleger, se candidatar para a reeleição em outubro. Então, assim, é crítica a relação na Argentina. Alex? Bom, Débora, acho que o Marco sintetizou muito bem o que está acontecendo. A gente sabe que essa questão dessa fake news, né, que você disse essa semana, é exatamente o que o Marco falou. Muita gente acreditava que realmente era verdade, né? Mas se fosse aqui no Brasil, faz o mesmo exercício se fosse no Brasil. Todo mundo sabia que era fake news, né? Todo mundo falaria, ó, pô, isso não existe, não tem como isso acontecer. Mas como a gente já está tão ruim assim, ninguém descartou essa possibilidade, né? A gente diz, ó, isso pode acontecer, né? Isso tem uma probabilidade muito grande de acontecer. Então, na Argentina, realmente, o trem descarrilhou e está fora de rumo, né? E a gente sabe que até não mudar os governantes, até não trazer uma mudança estrutural de governo, de política de governo, né? De visão econômica, nós não teremos uma mudança estrutural para a economia argentina e cada vez mais, ao invés de melhorar, só piora. Infelizmente. Só para dar um adendo aí, ô Alex, a pior coisa que podia ter acontecido com a Argentina foi ter ganhado a Copa. Mascarou tudo. Até que tem uma alegria para eles, pelo menos uma, né? Puta, coitado. Pelo menos uma alegria para eles. Complicado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti